e cortou e tá indo pra pra B aí lindinho tá indo te operar lindinho já ganhou um clutch eu confio MW só pega Info Naave em 4b vai ser sapão dele a gente vai segurar Vem um poupelar, uma cola do cimento... Agressivo, Cacerato, se lava aqui. Ué, mas não é pra ruxar, porra. Caverna, caverna, caverna. Dois cavernas, dois cavernas. Mais um cavernas, me ajuda, Cacerato! Que carabenter, que carabenter, velho! Que carabenter, mano! Que carabenter! Que carabenter! Que carabenter! Boa, boa, boa! Bora, bora, bora! Bero, bero, bero! Faz o L! Eu quero, manda! Pego? Vou te mandar, peraí. Nada mais de terra. É em cima, nas de cima. É, nas de cima. Já foi, acho que já deu ruim. Tá em cima. Dá pra base aqui? Pode me deixar aqui. Ó, pro fundo, pro fundo. Pode tomar na varanda aí, viu? Dá pra varanda aqui, vem cá. Que morra lá, velho. Eles vão entrar fora. Eu tô desmocada só longa, por enquanto. Tô querendo voltar varanda de novo, velho. Vou dar um pulo. Fundo não passou nada. Fiquei varanda. Vi nada. Cara, tô mirando em mim no... Passou. Passou dois carros. Passou dois ampas. Passou um. Passou um, viu? Fundo! Vamo, vamo. Vamo, vamo. Já tá. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Passando agora. Só passou, viu? Não vi ninguém. Até abaixei a cabeça. Carro. Só fiquei viva. Outro fundo. Só passou rampa, rampa, cold. Outro fundo, último. Ai, vacilei demais. Perde você, perde você. Vai Boa Tchau, tchau. Fotou a ferramenta. A CIDADE NO BRASIL 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 Exatamente, cara. Mas você fala que o level não conta, é sacanagem. Não, aí você viu ontem, você viu ontem, as maiores lendas da história do Brasil foram pegar um lobby level 21, escolheram a Mirage, cara. Burros pra caralho, não é? Burros pra caralho, lógico que perderam. Burros pra caralho, cara. Burros pra caralho, 14x1, na Mirage. Então, pode ter experiência de Major, mas de lobby não tem, cara, porque não tem, cara. Isso é real mesmo. Os caras deixaram o lobby level 21GC com Mirage aberta, cara. Qual a chance, cara? Aí pediu pra perder mesmo. Mas depois pegaram os mesmos caras e meteram 16x4 na Vertigo, mas até pouco, cara. Um lobby level 21GC na Mirage? É, cara. Campeão de Major, né? Cara, não dá, cara. Tu pode botar. Se tiver um campeonato só de Mirage, muita coisa ia mudar pro Brasil. Cara, meu irmão, meu irmão. Cadê o Fê quando a gente precisa dele? Cadê o Fênix quando a gente precisa dele? Cadê o Taco quando a gente precisa dele? Deixa eu mandar pro Fênix aqui. Aê, Likulau! Fala, patrão. Bora de game? Cadê você? Vixe, eu tô no Rio, pô. Ah, aí quebra, hein? Tô na live aqui, pô. Nem explana, hein? Você tá onde? Nem explana, hein? Tamo ao vivo aqui, a cores. Você tá onde? Eu tô em casa agora, Guarulhos. Mas tá no Brasil? Sim. Quando você volta? Amanhã, pô. Amanhã ela joga, então. Demorou. Demorário? Demorário, patrão. Tamo junto. Quer um abraço. Tchau. Tem um clique no meu flop. Tem um break no meu chase. Tem um clark no meu race. Tem um foguizamma chase. Ela gosta do meu rings. Ela pira no meu trins. Ela gosta de tomar um creams com chacaraclapins. Tem um clique no meu flop.